Com uma localização privilegiada, a pousada do Capitão está a 50 metros da praia do novo Campeche, uma verdadeira joia do sul da ilha de Santa Catarina. Com suas águas límpidas e cristalinas, é perfeita para a prática de esportes náuticos, caminhadas e relaxar com a família e amigos. Está a menos de 6 quilômetros do aeroporto e a 15 do centro de Florianópolis. A pousada do Capitão oferece quatro tipos de acomodações. Todas com cama Queen, lençóis 100% algodão, frigobar, ar-condicionado tipo split, TV a cabo e Wi-Fi. A suíte luxo é ideal para casais. Disponibilizamos duas suítes Master. A primeira é um duplex com sacada, rede, sala de TV e mezanino. E a outra, com banheira de hidromassagem. As outras opções que temos são os apartamentos, que possuem cozinha tipo americana completa. Um, com varanda, jardim particular, sala e suíte, que acomoda até 4 pessoas. E o outro, um duplex superior. Com sacada, rede, sala de TV, mezanino e suíte, que acomoda até 6 pessoas. O delicioso e saudável café da manhã é servido ao lado da piscina, com frutas frescas da estação, sucos naturais, pães especiais, tortas, queijos, cafés, entre outras delícias, elaboradas na própria pousada, que também dispõe de sala de jogos, playground, sala de TV e serviços especiais, como massagens relaxantes e passeios. Pousada do Capitão. Charme e atendimento diferenciado na beira da praia. Faça sua reserva e desfrute do melhor que Florianópolis tem a oferecer. Faça sua reserva e desfrute do melhor que Florianópolis tem a oferta,